Agora uma opção para as férias, quem pedala em bicicletas de alta performance com design moderno e até mesmo recursos tecnológicos, nem imagina como eram as bikes no passado. Aqui vai uma dica para você ficar por dentro. A primeira exposição de bicicletas antigas do Rio Grande do Norte está atraindo pessoas de várias gerações. Os anos de fabricação das bicicletas variam de 1946 a 1988. Tem bicicleta no estilo urbano, infantil, speed e cross. Os detalhes são encantadores. Já vi uma bicicleta com um punho de madeira e que tal uma bicicleta que o freio é no pedal? Tiago estava passeando com a família e não perdeu a oportunidade. Toda a família tem bicicleta em casa, a gente gosta de pedalar e a gente veio conhecer um pouco da história da bicicleta aqui, ver o que se utilizava antigamente. Hoje em dia tem muitos materiais diferentes, bicicletas são bem mais leves, bem mais modernas, mas algumas coisas são bem parecidas. Reginaldo é ciclista e para ele a exposição rendeu uma boa lembrança. É a bicicleta que eu explico aqui, aquela ali e tem aquela pequenininha lá que foi uma das primeiras que eu ganhei. 20 expositores fazem parte da montagem desta que é a primeira exposição de bicicletas antigas do estado. Comprei uma Monareta 83, eu passei por um pedal chamado Bike Terra e a gente foi para Jassanã, para o ecopedal e vi essa bicicleta lá. E me apaixonei por ela, comprei que foi a minha primeira bicicleta de infância e quando eu cheguei aqui restaurei ela, quer dizer, estou restaurando ainda e chamei a Marília para a gente fazer esse encontro de bicicleta antiga. Nós temos 40 bicicletas, desde o dia 26 que nós estamos realizando, ele vai até o dia 31 de dezembro, até as 14 horas. Em seguida nós faremos o evento em janeiro de 8 a 12 no Partage Norte Shopping. Isso aqui foi na realidade um grande encontro de amigos, porque essas bicicletas fazem parte do acervo de ciclistas e outros nós vamos buscar que são de colecionadores. Além de paixão, tem muita história por aqui. A primeira empresa brasileira de bicicletas só abriu as portas em 1948. Então antes disso, para ter uma bicicleta, só se fosse assim, importando da Índia, da Alemanha e de outros países. Outro fato interessante é que, está vendo essa placa aqui, muito comum para a gente, para carros, motos, elas existiam nas bicicletas. E olha a prova aqui, tem documentação e tudo emitida pelo Departamento Estadual de Trânsito. Walker restaura as bicicletas há quatro anos. Ele faz parte da coordenação do evento e trouxe para a exposição as suas três bicicletas restauradas. Eu comecei por causa de um sonho de adolescência que foi frustrado. E aí depois de velho eu consegui comprar uma bicicleta, estava até em condições meio que precárias. E é a partir dela que eu comecei a restaurar essas bicicletas para tentar, de certa forma, preservar a história. Eu pretendo continuar, se a esposa deixar, né?